Com certeza. Miro, mais uma música sua. Cocho d'água, pra todas as pessoas de Cocho d'água. Sim, bora aí. Maria Terezinha, um beijo, bem a Maria Terezinha. A noite é nossa. Cocho d'água, pra todas as pessoas de Cocho d'água. Cocho d'água, pra todas as pessoas de Cocho d'água. Nunca mais pisei seu soro, eu às vezes até choro, disfarçando minhas mágoas. Cocho d'água, breve estarei de regresso. Não permita que o progresso contamine suas águas. O cravo vermelho era o time do lugar. Sua torcida ajudava ele vencer da Escolinha Rural Maria Cândida Jardim, da professora brava. Já esqueci jamais, quanta saudade dos amigos, dos parentes. E lá deixei, na lida da vida sofrida. Cocho d'água, tal qual meu pai, sou viajante e violeiro, apaixonado por minhas Minas Gerais. Cocho d'água, nunca mais pisei seu soro, eu às vezes até choro, disfarçando minhas mágoas. Cocho d'água, breve estarei de regresso. Não permita que o progresso contamine suas águas. 011-464-8-0152. 011-464-8-0152. Maravilha. E no Facebook você está como Miro Alves. Miro Alves, todos os vídeos estão lá. Geralmente eu procuro postar bastante vídeos lá, para as pessoas ficarem bem interagidas com a minha carreira. Maravilha. Nós vamos marcar uma hora com mais calma, com mais... E aí, esses contratempos, às vezes, tomam um pouquinho de tempo da gente, né? Mas eu agradeço a sua presença. E essa música é linda demais, hein? Prazer é meu, Antônio Carlos. Você é um cara que eu admiro muito. Sucesso, irmão. Aprendi a amá-lo, aprendi a respeitá-lo. E você mora no coração da gente. Obrigado. E vamos junto.